O Democratas, partido que tem Mauro Mendes como candidato ao governo de Mato Grosso, pede pressa na liberação do prefeito Emanuel Pinheiro, que quer apoiar o senador do PR, o Ellington Fagundes. Quem defendeu isso no último final de semana foi o presidente do DEM, o deputado federal Fábio Garcia. Ele entende que essa medida poderia evitar futuros constrangimentos e que o prefeito deve estar mesmo ao lado de quem ele tem afinidades políticas. Onde vai se sentir mais confortável? Fábio Garcia afirma que não pode interferir nas decisões do MDB de Carlos Bezerra, mas que ninguém pode ser forçado a apoiar propostas que não quer defender. A verdade é que o grupo liderado pelo ex-prefeito Mauro Mendes não quer de jeito nenhum o apoio de Emanuel Pinheiro. Isso porque o entendimento é o de que acabaria provocando um desgaste ainda maior que se somaria às críticas em função da aliança com os MDBistas que teria sido feita, pensando em aumentar o tempo na propaganda eleitoral, no rádio e na TV. Além disso, o prefeito de Cuiabá tem ainda outras questões a administrar dentro do partido dele. A candidatura do filho, Emanuelzinho, a deputado federal pelo PTB, que está na coligação de Welton Fagundes, está criando problemas também dentro do MDB. Já circulou nos bastidores o recado de integrantes do partido dele com as digitais do deputado Carlos Bezerra, que a candidatura de Emanuel à reeleição à prefeitura de Cuiabá daqui a dois anos não está garantida. E isso teria que ser discutido, apesar de muitos acharem que talvez o prefeito não consiga nem concluir o mandato dele, principalmente pelas acusações de Silvão Barbosa na delação premiada envolvendo aquele mensalão de R$ 600 mil, revelado pelas imagens do dinheiro no bolso do paletó. E é bom lembrar também que o deputado Fábio Garcia tem motivos de sobra para querer ver Emanuel Pinheiro bem longe, porque ele estaria também de olho no Palácio Alencastro com as bênçãos de Mauro Mendes.